Música Música Então nós vamos adorar agora o Great I Am O Grande Eu Sou Com todo o nosso coração, com todas as nossas forças Expressando a Ele a nossa adoração e o nosso louvor, amém? Expressando a Ele a nossa adoração e a adoração, amém? Esqueça tudo ao seu lado agora As coisas que estão aí na sua mente para resolver amanhã E chegue diante do trono do Senhor Com louvor e adoração, amém? Vamos adorá-lo Vamos adorá-lo Música 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 Amém. 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 Eu navegarei O Espírito Eu me afirarei Ele é o meu amor Espírito, Espírito Me desce como foi Ei, eu te eniono Obrigado Eu te eniono Me desce como eu Eu te eniono Eu te eniono Me desce como eu Eu te eniono Eu te eniono Eu adorarei a Deus da minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei a Deus da minha vida E me compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um corpo E com o eterno e forte E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um corpo E com o eterno e forte E enche-me de novo E eu acho que eu tenho E eu acho que eu tenho Deep down At the cross Where I am found All I have I give to you Oh God Take height Take height In my heart Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Amém. 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 Eu quero liberar as crianças. Enquanto eu libero as crianças, eu quero que você dê um abraço em duas pessoas que não sejam da sua família. Levanta do seu lugar e vai longe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Crianças. Vou orar por vocês. Pai, abençoa as crianças dessa igreja. Abençoa a nova geração de pessoas que te amam e te servem. Que a mente das crianças sejam abertas para receber a Tua Palavra no poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. A Palavra de Deus diz assim. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E eu, irmãos, quando fui para vocês, não fui com excelência de palavra ou de sabedoria, declarando-vos a testemunho de Deus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora preste bem atenção. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar um pouco sobre essa visão do sobrenatural. E talvez você possa até se assustar e dizer, mas por que eu preciso saber de algo sobrenatural se eu vivo no natural? E você pode até estar um pouco medo e dizer, por que eu preciso saber sobre o sobrenatural se eu vivo no natural? A primeira coisa que precisamos entender é que nós estamos aqui por causa de Deus. Todos nós devemos buscar a Deus. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Mas por que nós não vemos Deus? Mas por que nós não vemos Deus? Muitas pessoas não creem em Deus. Muitas pessoas não creem em Deus. Eles acham que Deus está lá, se é que Ele existe. E a maioria de nós confiamos nas coisas naturais. Nós estamos aqui debaixo desse telhado porque nós confiamos que esse telhado não vai cair. Então nós confiamos no que é natural. Nós nos assentamos nos bancos porque nós confiamos que os bancos vão nos sustentar. E nós confiamos que vamos ter o nosso salário no final do mês. Então nós, toda a nossa vida está praticamente apoiada no natural. Mas então quando nós falamos do sobrenatural, nós não queremos nem saber. Por que? Porque nós não vemos o sobrenatural. Nós não enxergamos Deus. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que existe algo mais. E este algo mais é que todas as coisas que são naturais Estão apoiadas no sobrenatural. E eu quero que você experimente isso. E eu quero que você viva isso. E depois eu vou explicar o porquê que eu quero que você saiba e viva isso. Mas para isso eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. Paulo foi um homem escolhido por Deus. Um homem cheio de Deus. Um homem cheio de Deus. Para levar as notícias, as palavras, a mensagem de Deus. Mas quando ele escreve essa carta Ele fala algo muito interessante. Ele diz, quando eu vim falar com vocês Eu não vim falando palavras bonitas. Eu não vim falando palavras de sabedoria humana. Eu não vim falando de coisas naturais. Em outras palavras, ele diz, eu não vim falando de coisas naturais. Por que? É muito importante, irmãos, nós entendermos A chave dessa pergunta Do porquê ele não falou isso Está no versículo 5 O versículo 5 De 1 Coríntios 2 Diz Para que a vossa fé Não esteja apoiada em sabedoria humana Agora preste atenção A palavra fé Por que a palavra fé Quando Adão foi criado por Deus Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus O que é um relacionamento perfeito? Você é casado Ou você tem uma namorada Ou já teve Ou você tem alguém que você ama Filho ou filha Ou irmão ou irmã Ou pai ou mãe Ou mãe ou pai Ou seja, você tem um relacionamento com alguém ou já teve E na sua opinião, o que é um relacionamento perfeito? Pode falar Feliz Que supera qualquer coisa Fidelidade O que mais? Próximo Compromisso Amor Amizade Comunicação Olha que coisa boa que você falou Respeito Olha Quanta coisa boa Num relacionamento perfeito E talvez nós estamos falando Das coisas que nós sentimos falta Nos nossos relacionamentos Mas como eu estava dizendo Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus Mas como eu estava dizendo Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus Tinha amor Tinha Tinha respeito Tinha 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 fidelidade Tinha o que mais? Comunicação Era um relacionamento próximo Agora, pastor, como é que você sabe disso? A Bíblia diz que Todos os dias Já no final do dia Deus vinha para conversar com Adão E o que Deus criou para Adão Era perfeito Aí você talvez esteja pensando Mas pastor, você acredita mesmo nessa história? E você pode estar dizendo Pastor, você realmente acredita nessa história? Mas é claro Porque se eu não acreditar nessa história Eu não posso acreditar em mim Porque se eu não acredito nessa história Eu não acredito em mim Porque eu tenho um relacionamento com Deus Ou você tem um relacionamento com Deus Mas eu quero que você pense em algo muito importante Porque nós não temos o mesmo relacionamento Que Adão tinha com Deus Por causa do pecado Isaías 59 Diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida E nem o seu ouvido está agravado Ele nem está surdo Para que ele não possa ouvi-lo Ouvir você Ou te ajudar Mas o versículo 2 De Isaías 59 Coloca para mim Se tiver alguém aí no computador Então abra sua Bíblia Isaías 59, versículo 2 E aí veja o que diz esse versículo Olha, o versículo 1 diz Que a mão de Deus não está encolhida Para que não possa o quê? Salvar ou ajudar Na verdade? E depois O seu ouvido também não está Surdo Para que não possa ouvir Mas a minha pergunta é Por que nós não vemos Deus? Por que nós não Temos o mesmo nível de relacionamento Que Adão teve com Deus? Por que nós não temos o mesmo nível De relacionamento Que Adão teve com Deus? Então Isaías 59, versículo 2 diz O que diz? Os nossos Os vossos pecados E as vossas iniquidades E as vossas iniquidades E as vossas iniquidades Fazem o quê? A separação Entre vós E o vosso Deus E faz com que ele faça o quê? Que ele esconda o seu rosto de vós Para que vocês não Sejam ouvidos Olha que coisa interessante Então eu posso dizer Que o pecado Quebrou o relacionamento Com Deus E porque nós somos pecadores Nós não conseguimos ver Deus que está no sobrenatural Mas Jesus Cristo Veio para reatar Este relacionamento Entretanto não é mais Como era o relacionamento De Adão Agora precisamos Da fé Por isso que Paulo está dizendo A minha palavra E a minha pregação Não foram palavras bonitas De conhecimento humano Mas como foram As palavras de Paulo Vai lá para 1 Coríntios Capítulo 2 Outra vez Versículo 4 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 4 O que diz aí? Diz o seguinte E a palavra dele Não foi de sabedoria humana Mas foi em que? Em demonstração 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 de que? De espírito e poder É o 4 É o 4 Então Quando Paulo falava O que que acontecia? O Espírito de Deus Se movia Uma coisa é eu falar No natural Mas outra coisa É eu falar No sobrenatural E o que é falar No sobrenatural? Falar no sobrenatural É quando nós Oramos É quando nós Damos uma ordem Para que algo aconteça Que não é algo Que pode acontecer Naturalmente Uma cura Um milagre O que mais? Tem tantas coisas Tudo que nós fazemos Nos nossos grupos Nós não oramos Pelas pessoas Quantos aqui Já receberam Alguma bênção No grupo? Na reunião de oração Que maravilha Quantos aqui Já receberam Uma bênção Não importa se foi No grupo Em qualquer lugar Quem foi que Respondeu A sua oração? Foi o pastor? Não Mas como é Que nós Ficamos sabendo Que Deus Responde orações? Através do testemunho Através da palavra De Deus Então quando nós Falamos Nós não estamos Falando coisas De sabedoria humana Nós não estamos Falando Você pode ir Para a universidade E não aprender Nada sobre Deus Muito pelo contrário Na universidade Vão te ensinar Que Deus não existe Vai ser muito O oposto Você vai ir à universidade E eles te ensinaram Vão te ensinar Que a história De Adão e Eva É uma fantasia Eles vão te ensinar Você ficar Cada dia Mais longe De Deus Agora Paulo fala disso Quando ele fala Da sabedoria Ele compara A sabedoria De Deus E a sabedoria Humana Olha o versículo 6 Todavia falamos Sabedoria Entre os perfeitos Verso 6 E aí Olha só Não porém A sabedoria Deste mundo Nem a sabedoria Dos príncipes Deste mundo Por que? O que acontece Com a sabedoria Deste mundo? Ela se acaba Ela muda Olha Durante muitos anos Ensinaram Que ninguém Poderia comer A gema Do ovo Vocês já ouviram Falar isso? Quantos aqui Já jogaram A gema Do ovo Fora Porque tem Muita Concentração De colesterol Vamos mãos Confessa Eu evitava Até comer O ovo Porque disseram Que se comesse Muito ovo Você ia morrer De colesterol alto Aí agora Descobriram Que de alguma Maneira Se você comer A gema Do ovo O seu organismo Bloqueia É o colesterol Que vem Da gema Do ovo E quando eu li Oi? Ah tá Ela sempre soube Mas veja bem Olha que coisa interessante Presta atenção Por que estou colocando Essa história aqui Do ovo Da gema E do colesterol É que a sabedoria Do homem Passou Não sei quantos anos Enganada Mas Deus criou Um organismo Que sabe Bloquear O colesterol Que vem Da gema Do ovo E quantas Outras coisas Disseram Que isso Era um problema Que isso Fazia mal E agora Descobriram Que não faz Mais mal Recentemente Descobriram Que as mulheres Que fazem Mamografia E as que não Fazem Não tem Incidência Nenhuma A diferença De câncer E quantas mulheres Sofrendo Para fazer Mamograma Estão entendendo O que é a sabedoria Do homem É o que Paulo Está dizendo Nós estamos falando Da sabedoria De Deus Não da sabedoria Do homem Porque a sabedoria Do homem Se acaba Ela muda Ela perece Aí no versículo Ele diz Mas nós falamos Da sabedoria De Deus Que esteve Oculta Por muitos séculos Agora Ele diz Que nenhum Presta atenção Nisso Nenhum Dos príncipes Deste mundo Conheceram Porque se eles Tivessem conhecido Eles nunca Teriam crucificado A Jesus Cristo Olha que coisa interessante Depois no versículo 9 Preste atenção O que eu quero Que você aprenda O versículo 9 Diz assim Nem olhos Viram Nem ouvidos O que mais Nem jamais Penetrou No coração Do homem O que As coisas Que Deus Preparou Para quem Olha só Eu vou Vou Parafrasear Nunca Ninguém Viu Um homem Natural Nem ouviu Nem jamais Veio ao seu coração Aquilo que Deus Tem preparado Para aqueles Que amam Que o amam Eu sempre Eu sempre Pensei Que esse versículo Era a respeito Do futuro Nosso No céu Realmente Ninguém Viu Não viu Não vai ver Só quando eu chegar lá Mas sabe que eu estava totalmente errado Porque de fato O que Deus quer revelar Para nós É agora É hoje E o que é que Deus Quer revelar A sua sabedoria O relacionamento Perfeito Através da fé Lembra que eu falei Da fé O relacionamento Foi quebrado Por causa do pecado Jesus veio Para restaurar O relacionamento Agora Existe Uma esperança E agora Há uma esperança Que esperança É essa? O Espírito De Deus Que é dado Por Ele Ele Entra Dentro De nós A Bíblia diz Que Ele Sabe Todas as coisas Ele Penetra Todas as coisas Até mesmo As profundezas De Deus Olha que coisa Maravilha Olha o versículo 10 Ele diz Que essas coisas Deus nos tem Revelado Através de que? Ele diz Pelo Espírito Espírito De Deus Com a letra maiúscula Olha só Versículo 11 Porque qual dos homens Sabe as coisas do homem Se não o Espírito Do homem Que nele está Assim também Ninguém sabe as coisas De Deus Se não o Espírito De Deus Então O Espírito De Deus Sabe todas as coisas E o Espírito De Deus Nos revela As coisas Agora pra que? Agora que eu quero Que você entenda Mais ainda Você pode não ter ido A universidade Você pode não ter Muito entendimento Das coisas Você pode nem saber Falar corretamente Mas isso não impede De ter a sabedoria De Deus Sabe pra que serve A revelação De Deus Para que nós possamos Viver A nossa vida Diária Em vitória Com Ele Em vitória Com Ele Lembra que eu disse Que eu fui Ao Brasil Pra Eu queria estar lá Pra ver meu pai Eu comecei a orar E disse Deus Eu quero Eu quero ir No momento certo Falei pra vocês Não falei Não me deixa Nem adiantar E nem atrasar O Senhor foi me mostrando Passo a passo Até que chegou O momento Que eu disse assim Essa semana Tem que ser E era terça-feira E eu comprei Minha passagem Pra sexta-feira E a Edileuza Falou assim Por que você não Deixa pra ir Segunda-feira Eu disse Não Eu não posso Ir Segunda-feira Eu tenho que ir Agora Senão eu não Alcanço Meu pai Em vida Quem falou Isso pra mim O Ricardo Ele não é A quarta pessoa Da trindade Quem falou Isso O Espírito De Deus É o Espírito De Deus Que te guia Para tomar Decisões Das mais simples Às mais complicadas É o Espírito De Deus Que te guia Para tomar Decisões Das mais simples Às mais complicadas Se você ama A Deus Você vai buscar A Deus E se você busca A Deus Isso mostra Que você tem fé E se você Seja Deus Isso mostra Que você tem fé Porque você não está Vendo com o natural Mas você está vendo Com o sobrenatural Você não está vendo Deus aqui Mas Ele está Aqui Por que? Porque Ele prometeu Que onde estiverem Pelo menos Duas pessoas Reunidas no nome dele Ele estaria No meio deles Então Quando nós Estamos Nesse lugar Nós podemos Falar com Ele Nós podemos Dizer Deus Eu preciso De ti Deus pode Tornar Os detalhes Mais complicados Da sua vida Em detalhes Mais simplificados Onde é o problema Da sua vida? Pastor Meu problema É financeiro Então Você precisa De Deus Na sua vida Só financeira? Não Em todo Porque Deus Não quer Simplesmente Consertar Suas finanças O que Ele quer É consertar O seu relacionamento Com Ele Ele quer Falar com você Ele quer Te ouvir Você já viu O relacionamento Que você não ouve? Imagina Um relacionamento Com a sua esposa E ela fala Ela não é muda E você Não é surdo Mas aí Você entra em casa E você quer saber Se o almoço Está pronto Antes de chegar Em casa Como é que você faz? Telefona Mas se a sua esposa Não fala Ela vai ouvir você Mas não vai responder Você só vai saber Que o almoço Está pronto Ou não Quando chegar em casa Esse relacionamento Está bom Você já viu Que tem casais Que gostam De brincar De mudo Por semanas Fica com raiva E não responde mais Tipo Não estou aqui Esse relacionamento É bom É bom Ah, pensei que era bom Porque todo mundo gosta De brincar assim Mas você sabia Você gosta De ser ignorado É a melhor coisa Não é não Nossa Meu amor Onde está minha toalha E o amor E o amor Você viu Meu sapato Que maravilha Não Ser ignorado Acho que é uma das piores Coisas no relacionamento Você sabia Que todos nós De alguma maneira Fazemos isso com Deus Deus está lá Oh, meu filho Dá um beijo No seu pai Dê um beijo A seu pai E você E você Que nada Paulo disse Que quando ele falava Ele demonstrava O poder do Espírito Para que a fé dos irmãos Não estivesse apoiada Em sabedoria humana Então O que Deus tem feito Na sua vida É a resposta Que você precisa Para apoiar Sua fé E não Ficar acreditando No que o diabo Sopra no seu ouvido O que o diabo Diz Tudo de você Diz Que você é feio Que você é gordo Que você é careca Que você é velho Aí Sabe o que você diz Para o diabo O diabo diz isso Aí sabe o que ele diz Para o diabo Eu não sou assim não Eu sou bonito Eu sou Que careca O que rapaz Que gordo O que rapaz Mas sabe por que Porque Deus nos fez A sua imagem E a sua semelhança Você acha que Deus É feio Claro que não Deus é lindo Maravilhoso Deus É o maior presente Que ele mesmo Se deu para nós Vou ficar em pé Eu quero que você Ore agora Com esse conhecimento De Deus Eu não quero que você fale Para você Ou para alguém Que está perto de você Quero que você fale com Deus Pare de ignorar Deus Fale com ele assim Olha eu vou te dar uma sugestão Diz assim Deus Se tu queres Se relacionar comigo Abre os meus ouvidos Abre os meus olhos Eu quero sentir tua presença Continue pedindo isso Pode começar Eu quero sentir tua presença Deus Oh Espírito de Deus Manifesta-te A cada um Neste momento Que aqueles que estão Pedindo o Pai Sejam atendidos Ninguém pode te encontrar Se tu mesmo Não te revelares Então Deus te revela Para cada um Dos teus filhos Nesta noite Deus Visita agora Senhor Deus Que essas palavras Não sejam apenas palavras Confirme essas palavras Dá um sinal Para os teus filhos Que tu estás ouvindo Toca nos corações Cura agora Enfermidades Pai Restaura o ferido Aquele que está Abatido E triste Senhor Traz agora A alegria Que só tu Podes dar Senhor Deus Tu és o nosso Pai Nós te amamos Senhor De todo o coração Em nome de Jesus Amém Eu encorajo Eu encorajo você A continuar o seu relacionamento Com Deus Fale com Deus Todos os dias E procure ouvir Deus Todos os dias Deus fala Ele sabe como falar E você também Fale com Ele Que Deus abençoe Seu coração Pode sentar Você pode sentar Seu coração Seu coração Seu coração